Fala aí Alfredão, fala aí Jéssica, mais um momento maravilhoso para a gente trabalhar aqui a biologia, desenvolver sua biologia ao máximo, beleza? Eu tenho certeza que está desenvolvendo bastante aí essa matéria. Antes de a gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, comenta, chama todo mundo que a gente vai falar hoje sobre origem da vida, assunto extremamente importante. Vamos relembrar algumas das principais teorias e eu tenho certeza que vai te acrescentar pra caramba. Vamos embora? Então, segura aí DJ, vamos nessa. É isso aí meu povo, vamos começar a nossa brincadeira. A gente vai falar um pouquinho aqui, agora eu mudei a câmera de posição, deu pra ver que agora eu estou olhando de fato aí pra onde estão as questões pra você acompanhar. Então, vamos embora. Primeira questãozinha aí, fala assim, suponha se uma porção de linho velho num vaso que contém alguns grãos de trigo ou um pedaço de queijo durante cerca de três semanas. E ao cabo desse período, os ratos adultos, tanto macho quanto fêmea, surgirão no vaso. Meu povo, alguém lembra quem foi que falou sobre isso? Alguém lembra que deu essa ideia aí? Não? Esse carinha que propôs essa ideia foi um tal de Van Helmont. Van Helmont, ele propôs essa ideia aí de uma camisa suja, né? Linho sujo. Alguns livros falam de uma camisa feminina suja, beleza? Então, uma camisa suja lá, um linho sujo, com trigo num canto escuro e depois de 21 dias, três semanas, beleza? Apareceriam ratos ali. Nesse primeiro momento, a gente está saindo ou iniciando um grande conflito, né? Entre a galera da ascensão da burguesia que estava pensando ali, querendo que as respostas fossem provadas, enquanto que o clero, a igreja, estava tentando se defender, é óbvio, com esse novo pensamento também. Van Helmont era dessa primeira, da segunda linha que eu acabei de falar. Essa primeira linha vem lá, a biogênese, biovida, gênese, criação. A biogênese diz que a vida só surge a partir de um ser vivo já existente, enquanto que a biogênese diz que os seres vêm da matéria bruta, da matéria inanimada, beleza? Então, nesse caso, Van Helmont estava dizendo que camisa suja, no caso aqui, linho sujo, seria a matéria inanimada. Trigo, também matéria inanimada. Então, não tem nada de matéria viva e daria origem aos ratos que seriam os seres vivos. Então, ele estava defendendo o que aí? A biogênese, também conhecida como geração espontânea. Viu, viu o que é essa geração espontânea? Geração espontânea porque ela surge naturalmente da matéria inanimada, beleza? Então, sobre as ideias para explicar a origem da vida, o princípio expresso no trecho destacado ilustra a teoria. E aí? É óbvio que a gente já falou, já citamos aí essa ideia e quem é esse mecanismo aqui é a geração espontânea. Tudo bem. Clonagem? Nada a ver. Seleção natural surge lá na frente com Darwin, né? Biogênese não. Para você que está anotando, anote aí. Biogênese, a vida surge a partir de uma já existente, beleza? Desculpa. Enquanto que geração espontânea ou a biogênese surge a partir da matéria inanimada, beleza, meu povo? Vê essa próxima aqui. Em uma experiência, Francesco Reddy, olha o nome, Francesco, Francesco Reddy, você acha que esse cara é da onde? Comenta aí. Francesco, mamma mia. Isso aí, Alfredão, boa. Muito bem. Esse carinha aí é o tal de Italiano, da Italiana, pala mia, né? Então esse cara é um italiano e ele refuta, né? Ou ele vai de encontro ao que Van Helmond falou. Ele chega para Van Helmond e diz, ô Van Helmond, calma aí, pô. O problema de surgir rato ali não foi a camisa que gerou aquilo com trigo. O que acontece é que num canto escuro, tendo trigo, o rato se sente seguro, diz que alimentar ali, deu para entender a parada? De chegar e se alimentar. E 21 dias é tempo suficiente dele ir e voltar várias vezes e se sentir seguro de fato e dizer, pô, é ali que eu vou comer, beleza? Show de bola, então se liga só nessa ideia aí. Então, ele diz o seguinte, ó. Colocou em oito frascos de vidro um pedaço de carne. Quatro vidros tiveram sua abertura, recoberta com um pedaço de gás, uma tela. Após alguns dias, aparecem larvas de mosca no vidro que não continham a gás, recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos pela gás, eles não apareceram. Esse experimento ilustra o princípio da... Então, quando o Red aparece, ele fala assim, aí, eu vou fazer a mesma coisa, deixar matéria orgânica exposta para você ver aí. Só que um grupo eu vou fechar. Nesse recipiente que estavam fechados, não conseguia, né, a mosca não conseguia chegar para se reproduzir ali dentro, colocar seus ovos e a lá. No que estava aberto, ela conseguia. Então, naquele que estava aberto, conseguiu desenvolver vida. No outro, não. Então, ele estava indo de encontro, dizendo o seguinte, ó, não é que a vida surge a partir dessa matéria? Nesse caso, ela foi atraída aí, né, a matéria atraiu ela para comer. Então, ele refuta a ideia de Von Helmholtz e aí passa agora a defender a biogênese, né? A biogênese começa a ganhar ideia ali, ganhar força através desse experimento dele. Deu para entender a parada? Tranquilo isso? Fácil ou difícil até aí? Tranquilinho, né? Mole. Então, vamos para a próxima. Aqui, ó. Na terceira questão, eu boto assim. Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a surgir. A hipótese, existem duas hipóteses sobre o início do metabolismo, da atividade metabólica do carinha lá, do coacervado, né? Do primeiro ser proposto lá por Alparin Haldani, lembra? Segundo a teoria da Terra Primitiva. Então, a hipótese heterotrófica diz que esses caras se alimentavam da matéria orgânica já existente ali. Então, esse sistema foi o primeiro. Então, quando a gente fala da hipótese heterotrófica, olha o esquema que você tem que saber. Que o primeiro carinha foi o quê? Heterotrófico anaeróbico, beleza? O segundo carinha começa a acabar comida, começa a faltar recurso. O segundo carinha agora, ele é autotrófico, desenvolve uma tecnologia ultra mega power plus high-tech, produzindo através da fotossíntese seus próprios recursos. Em seguida, o terceiro carinha agora, ele é heterotrófico aeróbico. Foi ou não? Bilbil, como é que surge isso? O processo da fotossíntese, quando surge, libera o gás, oxigênio e aí esse cara pode utilizar. Lembre-se que a presença do oxigênio agora gera um movimento classificado ou um evento classificado como holocausto do oxigênio. O que é o holocausto do oxigênio, Bilbil? Chega, me dá um arrepio. Por quê? Muita gente morreu aí, entenda a gente como micro-organismos, tá? Bactérias aí. Galera morrendo porque não estava adaptada à presença do oxigênio. E aí, quando o oxigênio surge pelo processo autotrófico fotossintetizante, como a gente está vendo aí, como a gente está vendo aqui, ó, que lindo aqui, é isso aqui, ó. Foi. Esse oxigênio, ele vem oxidando tudo e ele aparece, vou matar todo mundo. Foi ou não? E aí, de fato, muita gente começa a morrer, né? No caso, entenda a gente como um micro-organismo, tá? Essas bactérias, esses serizinhos aí do início. E aí, começa a morrer. E aí, qual é o problema? Um grupo, sempre lembre disso. No caos, alguém tira a gente do sufoco. No caos, alguém gera criatividade suficiente para tirar a gente do sufoco. Como assim, Bilbil? Vamos pensar? Com a presença do oxigênio, surge uma galera capaz de utilizar o oxigênio para gerar mais energia no processo de oxidação de moléculas. Literalmente, aquele de dado, né? Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Foi o que fizeram. Se a vida te deu oxigênio, use ele. Foi ou não? Use ele para oxidar mais ainda a molécula. Então, a hipótese heterotrófica diz essa sequência aqui. Tudo bem? Só uma dica, eu não lembro se fala aqui. Hoje, a hipótese mais aceita é a hipótese autotrófica, onde o primeiro ser, para essa galera aí da autotrófica, ele é autotrófico quimio sintetizante. Aí, depois, segue essa sequência aqui. Beleza? A única diferença é esse primeiro carinha aqui, para a autotrófica, esse primeiro carinha aqui. Tudo bem? Aí, depois vem esse, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Beleza? Essa é a teoria mais aceita hoje, beleza? A hipótese mais aceita hoje, por conta dos estomatólitos e os carinhas que vivem nele, bactérias termoacidófilas, extremófilas, que é bem provável que deve ter se adaptado às condições iniciais do planeta, né? Segundo a teoria de Oparin-Haldani, essas deveriam ser as condições do planeta, bem difíceis. Beleza? Aí, continuando, o surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica. Foi ou não? Então, calma aí. Vamos lá. Primeiro, está certo? Está em segundo, a hipótese eterotrófico. Os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a surgir. Não, eles foram os primeiros. Últimos não, tá? Foram o primeiro aqui, ó, eterotrófico. Tudo bem? O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica? Permitiu. Muito bem, porque agora, com a fotossíntese, a gente tem aqui, ó, o oxigênio liberado. Então, dois, certinho. Aqui está errado. Três, sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas? Sim, não pode não. De um determinadas circunstâncias, que foi a carência de recurso aqui, por exemplo, esses carinhas surgiram, né? Formando matéria orgânica a partir de inorgânica. Perfeito, então. Três, está certo também. Quatro, o surgimento das conservadas permitiu que algumas moléculas, como o DNA, se mantivessem íntegrais. Por mais tempo. Olha, por mais tempo, complica a gente dizer isso, mas, de fato, ele garantiu, né, uma estabilidade para esse material genético. Ele envolveu esse material genético, dando a ele a capacidade de gerar novos indivíduos, se replicar e tal, né, gravar esse código genético e permitindo transferir para outros. Então, pode ser sim. Beleza, show. Quando eu pensei inicialmente, eu pensei assim, ah, ao longo do tempo. Não, porque a gente sofreu, a gente não, né? Eles sofreram mutações que geraram todo o restante aí. Beleza, show de bola, mas sim, garantiu uma certa estabilidade. Então, resposta letra A, dois, três e quatro. Beleza, meu povo? Show. Sim, bora. Questão quatro. Essa questão quatro, show de bola. O assunto da origem da vida se baseia diretamente, grandemente, em hipóteses, mas existem questões sobre as quais podemos ter alguma certeza. A respeito desse tema, assinale o que for correto. Deixa eu vir para cá, para você conseguir vir. Lê ali, tananã. Ah, não vai dar. Eu saio na frente na hora, tá? Ali, um, para formular hipóteses sobre a origem da vida e sua evolução, a ciência utiliza o registro fóssil. Pode ser? Pode. Vamos marcar logo aqui para a gente não ir se perdendo. Então, até aqui, registro fóssil é possível. Em restos de organismos preservados em rochas, âmbar. Âmbar, quem já assistiu aquele filme lá do Jurassic Park, é onde fica lá, né, o inseto que foi envolvido. O âmbar é a seiva do vegetal que pode envolver certos animais, no caso ali o inseto, beleza? Ou gelo, como o mamute, né, que está lá congelado, praticamente intacto. Que podem ser datados com razoável segurança por meio do método de carbono 14. Galera, a datação do carbono 14, embora mais curta, sim, é utilizada, sim, como critério aí para a gente didatar, beleza? O tempo de meia-vida, lembra? O tempo de meia-vida, em química, você deve ter aprendido isso, é o tempo necessário para que uma matéria reduza a quantidade de massa que ela tem à metade, beleza? Então, ela sai de 100 gramas para 50 gramas, quanto tempo ela leva? Então, isso é o tempo de meia-vida. Então, um, certinho, beleza? Dois, existem três proposições sobre a origem da vida. A criação divina, a origem extraterrestre, também conhecida como pãespermia, e a evolução química, perfeito. Existem essas três aí. A mais aceita hoje, para todo esse desenvolvimento, embora a criacionista, né? Se a gente for analisar, criacionismo é ciência, teísmo é religião, beleza? Se liga só nisso. Existem cientistas que são criacionistas, mas são ateus, agnósticos, é uma outra linhagem, beleza? Show. Agora, para o vestibular, sim. Criacionismo é teísmo, beleza? Tranquilo? Então, se uma divina extraterrestre que é a pãespermia, que diz que os seres vieram através de meteoros, né? Que caíram no planeta e aí se desenvolveram aqui, essa é a que ganha mais força, principalmente por conta da quantidade de investimento que ela recebe ao longo do tempo aí, né? A gente tem investido bastante nisso para saber se tem vida lá fora. Então, é importante saber dessa ideia aí, viu? E se der certo? E se o cara... Porque hoje, assim, por exemplo, caiu um meteorito aqui. Caiu o meteorito. Eu vou lá, analiso ele. Eita, achei uma bactéria. Aí o cara pode dizer, é, mas contaminou daqui. Beleza, qual deveria ser o certo? Vamos lá fora. Pegar lá fora. Aí vai lá. I don't close my eyes. Né? O Erosmith lá, naquele filme lá, Armagedon, top o filme. E aí, vai lá no meteoro, pega a parada, retira. Galera, ó, tem. Tem bactéria. Se disser que tem vida ali, pelo menos da forma que a gente conhece, vamos supor assim. Tal. Se disser que tem vida. Resolveu o problema? Seja sincero. Resolveu? Não. Porque agora qual vai ser a pergunta? E lá, como é que começou? Tu tá entendendo a parada? Só vai mudar de endereço, meu povo. Deu pra entender? E a outra, que é a evolução química, que é justamente essa reorganização das moléculas, que vai desenvolvendo, como foi proposto lá por Oparin e Haldane, num processo lá onde ocorreu, através de descargas elétricas, tempestades contínuas, reorganizando os gases atmosféricos, que eram amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Esses caras se reorganizando, foram formando todas as estruturas, começando pelos aminoácidos, em seguida proteínas e lá no final coacervado. Beleza? Então, certinho aqui também. Quatro. Houve uma época em que se acreditava que determinadas substâncias eram exclusivas dos seres vivos e que elas só podiam ser fabricadas dentro deles, certo? Em 1828, um químico, Voller, conseguiu produzir em laboratório, a partir de substâncias inorgânicas simples, ureia, que é uma substância orgânica encontrada na urina. Perfeito. Inicialmente, a gente dizia que orgânico era só aquilo que era encontrado em organismos vivos. Se não fosse encontrado em organismos vivos, era inorgânico. Beleza? Show de bola? Então, importante saber disso aí. Então, certinho, quando a gente descobriu que a ureia era inorgânica e era produzida no nosso organismo, então mudou esse conceito. Hoje, o conceito de orgânico é que possui carbono capaz de formar uma cadeia e inorgânico não possui carbono, exceção o CO2. Oito. Um dos primeiros cientistas a organizar as ideias sobre a origem da vida foi Alexander Oparin. A teoria dele aí, em 1936, propôs um modelo de como a vida poderia ter surgido, baseado no que seria a composição da atmosfera primitiva. Naquela época, ainda não se sabia o que os ácidos nucleicos carregavam as informações genéticas de todos os seres vivos. Verdade. Oparin e Haldani propuseram a ideia da Terra primitiva. A gente falou um pouco agora sobre esse processo. Beleza? E o 16 diz, na época de 1950, Miller, um cientista bioquímico norte-americano, fez circular um aparelho fechado, uma mistura de vapor de água, metano, amônia e hidrogênio, que foram os gases propostos por Oparin e Haldani. Esse experimento foi Miller e Fox que fez. Que submeteu a descargas elétricas contínuas durante toda uma semana na tentativa de simular a Terra primitiva. No fim do experimento, ele constatou que a mistura, além de outras moléculas orgânicas, continham alguns aminoácidos de matéria-prima, que é a matéria-prima da proteína. Galera, certinho. A teoria da Terra primitiva, ela é confirmada por Miller e Fox quando eles fazem esse experimento. Esse experimento, eles geram, dentro de um sistema hermeticamente fechado, as condições da Terra primitiva propostas por Oparin e Haldani. E em laboratório, eles conseguiram chegar até aminoácidos. Oparin e Haldani continuaram dizendo assim, O aminoácido se organizou formando proteínas que se organizaram formando uma estrutura semelhante a uma célula chamada de sistema biológico. E aí que teve a capacidade de desenvolver tal, 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 bonitinho. Beleza. Só que ali, no campo das ideias, né? Da ideia dele ali em relação a esse processo de evolução química. Miller e Fox conseguem chegar no aminoácido. No que ele chega no aminoácido, o que é que acontece? Aí eu tenho a possibilidade de dizer, isso é verdade. Beleza? Então, 16, então todos eles aqui certinho, né? Tudo certinho aí. Muito boa essa questão, deu pra gente varrer muita coisa aqui de origem da vida. Foi, meu povo! Gostaram da aula de hoje? Top, né? Tranquilão. Acho que a gente desenvolveu bem esse assunto. Um assunto muito importante. E eu tenho certeza que tu vai me mandar muito bem. E aí, chegou aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e manda pra todo mundo porque a gente tá trabalhando pra desenvolver sua biologia. Valeu! Tamo junto, meu povo! Até a próxima!